Boa noite aqui Nós somos os homens e vamos tocar quatro musquinhas para vocês, tá bom? Mesmo que vocês não gostem vocês batam palmas, se faz favor Obrigado Vamos chamar? Tenho uma zundap sem escape, pode ser que eu guie ao tape, mas é assim que eu prefiro Eu tenho uma mente bem moderna e o teu pai à minha perna doido para me dar um tiro Quando passo na tua janela e tu te debruças nela é tudo o que eu sempre quis Antigo sou um morro sem a gema faço-te logo um poema e mando beijinhos com x Na minha zundap vais ter ternura aos molhos Pode-se elevar com duas ou três moscas nos olhos Na minha zundap vais sempre abrir as pratas a tremer faço-te dizer comigo a correr desenfriada vai cá conhecer o mundo da estrada da estrada com salveita e não sejas nota passa a vir andar de bota deixa de ser moça fina largo os vestidos e os sapatos de princesa porque a vida com certeza é melhor com gasolina não tenho um bigode que suspende a unha do mindinho grande e cebo no colarinho grande e bela no meu cinto bem jeitoso capelo mais coloroso que um burrito do doidinho na minha zundap vais ter ternura aos molhos pode-se elevar com duas ou três moscas nos olhos na minha zundap vais ter pra abrir as pratas a tremer faço-te dizer comigo a correr desenfriada vai cá conhecer o mundo da estrada eu sei que sonhas com o escape da minha zundap eu sei que sonhas com o escape da minha zundap na minha zundap vais ter ternura aos molhos pode-se elevar com duas ou três moscas nos olhos na minha zundap vais sempre a abrir as pernas a tremer faço-te dizer comigo a correr desenfriada vem cá conhecer os mundos da estrada antes obrigado né